Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é vídeo de sábado, vídeo que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia. E nesse primeiro vídeo do ano eu separei para vocês a gente falar sobre o segmento de properties. Para quem não sabe, aquele segmento de propriedades em que o dono, proprietário, controlador, ele usa aquelas propriedades para ganhar dinheiro com a alocação dessas propriedades. E cada vez mais empresas fazem isso aqui no Brasil, além, é claro, dos fundos imobiliários. Mas eu quero aproveitar e mostrar algo que está acontecendo ao longo desse último ano de 2023 e que deve se intensificar em 2024, que é a venda dessas propriedades depois delas conseguirem retornar a resultados bastante expressivos. A gente vai explicar por que isso está acontecendo e eu acredito que esse vídeo é bem interessante para a gente entender cada vez mais por que a gente está tão otimista com o mercado para o ano de 2024. Então, logo depois da vinheta, a gente já começa o vídeo. Curtam, se inscrevam no canal e escreve ali nos comentários se você investe em alguma dessas empresas de properties que a gente vai mostrar no vídeo ou algumas outras também. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu acho que as pessoas vão pensar quando elas pensam nesse segmento de properties, né? A primeira coisa que vem na cabeça são os shoppings, né? Ah, então você está falando de Multiplan, de Guatemi, de Halos, por exemplo, né? Que é a antiga lá em Sonar e que se juntou com a BR Malls. Outras pessoas vão pensar, talvez, no segmento ali de edifícios corporativos. Aí você tem uma HBR, você tem uma Sine Properties. Ou se não ainda, a parte de logística, você tem a Log, dentre outras, né? Várias aí que também tem seus investimentos menores. Uma JHSF tem também alguns shoppings, mas tem a parte de incorporação. Enfim, você tem muitas empresas listadas que podem trazer aí muitos benefícios para os investidores e também para os controladores. E qual é o grande barato dessas empresas? Elas pegam essas propriedades e alugam essas propriedades. O que aconteceu? Seja ela uma propriedade de shopping, seja ela uma propriedade de lajes corporativas ou mesmo logística ou qualquer outro tipo de propriedade, o valor do aluguel, principalmente quem acompanha fundos imobiliários, vai ver que esses alugueis subiram. Tanto que muitos fundos imobiliários aumentaram o rendimento que eles pagam nesse último ano, né? Ou nesses dois, três últimos anos, principalmente depois da pandemia. Quem me acompanha aqui nos relatórios sabe. Mas hoje a gente vai estar falando aqui de empresas. E outra coisa que talvez vocês devam pensar antes da gente passar para os exemplos, etc., é o seguinte. Se a taxa de juros vai cair, por que é que essas empresas que são bem esclarecidas, elas estão vendendo já em 2023? Será que é só uma necessidade de caixa? Será que elas precisam equacionar a dívida porque a dívida está muito cara? Ou será que tem algo além disso? Será que é só essa questão ou não? E aí a gente vai perceber o seguinte. Os valores dos aluguéis subiram, só que as ações, embora elas tenham subido um pouco, elas não subiram na mesma proporção. Não subiram na mesma proporção que os fundos imobiliários e outras pessoas, mesmo fora dos fundos imobiliários, estão comprando esses ativos. Então, hoje, faz sentido para essas empresas, mesmo ainda não tendo baixado os juros, elas já anteciparem essa venda de ativos. É claro que uma ou outra empresa pode ter uma dívida um pouco maior e aí elas precisem fazer algumas vendas pontuais para que ela consiga estacionar pelo menos essa dívida. Mas, de toda forma, a gente vê que muitas empresas fizeram vendas e agora eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no segmento logístico, que talvez seja aquele mercado que mais ficou aquecido, vamos dizer assim, depois da pandemia, até porque cresceu muito o e-commerce, a gente tem a Log, a Log é especialista nisso, que é uma cisão ali da MRV que aconteceu em 2018, se eu não me engano, e você vai ver que nos últimos anos, nos últimos quatro anos, ela vendeu 2,1 bilhões de reais de vendas. Só que o que chama atenção? 1,2 bilhões de reais foi exatamente em nove meses de 2023. Eu não sei se agora no quarto trimestre ainda vai vir mais alguma coisa, mas você vê que ali já é mais do que a metade dos três anos anteriores, mostrando que hoje as empresas já estão procurando esse tipo de venda de ativos. Pode ser até porque elas querem reciclar um portfólio que nesse momento vale a pena, já que a taxa de ouro está caindo. Mas vocês vão entender onde a gente vai chegar com isso. Eu vou dar o exemplo na Alos, como é que a gente vai chegar nesse tudo. A gente tem também aqui, por exemplo, a São Carlos, por exemplo, que fez várias vendas ao longo do ano. Eu separei aqui uma, que foi essa última agora, que já não é nem de 2023, que já é de 2024. A empresa vendeu aqui por 46 milhões, esse edifício aqui da foto, por exemplo, que fica no Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas. 6.401 metros quadrados, ou seja, um valor aí bem expressivo, mais de 7 mil reais um metro quadrado aqui. Estou tentando fazer a conta por alto aqui, de cabeça. E ela ainda cita que ela continua ainda com 3,9 bilhões em ativos. E aí a gente vai passando para outras empresas, por exemplo, que também fizeram essas vendas como um todo. E aí eu vou mostrar a Alos aqui, porque o cálculo que eu vou fazer ainda não vai incluir isso. No dia 26 de dezembro de 2023, a Alos, que hoje é a maior empresa de shoppings do Brasil, depois que juntou a BRMOS com a Alliance Sonai, a gente vê que ela no dia 26 de dezembro, aqui no apagar das luzes do ano, fez a venda de 442 milhões de reais. E aí eu vou colocar uma palavrinha nova assim, com cap rate médio de 8,5% baseado no NOA estimado dos shoppings. E aí ela vendeu aqui 15% desse shopping em São Luís, 15% no Carioca, 10% no Világio Caxia, 5% no Plaza Show, 10% no Bangu Shopping, e ainda tem possibilidade de vender 30% do shopping em Estação Curitiba. O que as empresas estão fazendo, e depois eu vou explicar o que é o tal do cap rate, e o que é o tal do NOA. Elas estão fazendo a reciclagem dos ativos, pelo menos a Alos está fazendo isso, e eu vou mostrar para vocês com cálculos, por A mais B, como é que isso dá retorno? O que eles estão fazendo? Estão fazendo a venda de ativos que já estão muito maduros, que já estão num patamar de preço, que dificilmente eles vão crescer tanto assim. E aí o que estão fazendo? Eles conseguiram hoje compradores, que são os fundos imobiliários de shoppings, principalmente. E esses fundos imobiliários de shoppings, o que eles querem? O que o investidor de fundos imobiliários normalmente quer? Ele quer receber aquele dividendo todos os meses. Então, você pega alguns shoppings que, na opinião dela, já estão maduros. O que é já estão maduros? Já não tem mais um crescimento tão forte para acontecer, não tem áreas no entorno para expandir a quantidade de vagas de estacionamento, para expandir a área bruta alocável, ou que está já numa região que você percebe que o crescimento dessa região já está mais ameno, e aí a empresa pega e desinveste, pelo menos parcialmente, desses shoppings aí, para que ela possa focar naquelas melhores regiões, nas melhores áreas, nos desenvolvimentos novos, ou apenas porque isso faz muito sentido, para mostrar ao mercado que a ação dela tem que subir. Aí você vai me perguntar assim, Poxa, Daniel, mas a ALUS, ela subiu muito no último ano. Ela subiu, se eu não me engano, uns 50% no último ano. Como é que você está falando que a ação não subiu tanto assim? Quando a gente pega algo maior aqui, quando a gente pega um prazo maior, a gente vai perceber que hoje o resultado dela é muito menor do que era lá atrás. Então, realmente, se você pegar aqui de 2 de janeiro, ela subiu 52%. Agora, quando você pega a foto maior aqui, você vê que ela está a uma fração dos resultados que ela estava lá em janeiro de 2020, mas com um resultado muito maior. E isso criou uma das maiores distorções do mercado nesse momento. E é exatamente isso que a gente vai mostrar aqui. Então, o que significa esse tal de cap rate e NOI, para depois a gente ir para os cálculos? Bom, o que significa esse valor total das vendas, R$442 milhões, correspondente ao cap rate de 8,5%? Significa que o comprador desses shoppings, ele vai ter R$37 milhões por ano, ou se crescer a venda mais, ou se cair a venda menos. Então, quer dizer, essa participação que todos esses shoppings têm, que está sendo vendido por R$442 milhões, gerou R$37,6 milhões do que a gente chama de NOI, que é o Net Operating Income. Ou seja, é o lucro que os shoppings deram. Não é exatamente o lucro da Alos nesse shopping. Por quê? Porque ela tem despesas gerais, tem despesas administrativas, uma empresa acaba pagando imposto de renda e contribuição social sobre lucro líquido que o fundo imobiliário não paga. O fundo imobiliário, por outro lado, tem que pagar a taxa de administração, tem que pagar algumas despesas operacionais dos fundos. Então, não é exatamente a última linha que você recebe. Mas é esse que é o valor que é utilizado para o cálculo do cap rate. Então, você tem hoje aqui R$37 milhões, por exemplo, que vai estar saindo do NOI da Alos, mas ela vai estar recebendo R$442 milhões. Por que ela está fazendo esse tipo de transação? Aí eu vou aproveitar e vou pegar todos os relatórios gerenciais da Alos dos últimos quatro trimestres e a gente vai calcular o NOI que ela tem. E depois a gente vai ver todas as desinvestimentos que a empresa fez. Vamos calcular qual vai ser o NOI e a gente vai ver qual o preço da ação hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, é importante dizer que essa fusão foi feita no primeiro trimestre. Então, o resultado do quarto trimestre de 2022, ele ainda está separado, BR Malls e Alliance Sonai Antiga. Então, vamos lá. Vamos aproveitar para pegar aqui a BR Malls primeiro. Está pequenininha aqui, a NOI de R$409 milhões no quarto trimestre de 2022. Eu vou aproveitar e já vou colocar aqui. R$409,014. Aí eu vou vir para o da Alliance Sonai, R$262,229. Aí eu vou passar agora para os relatórios já desse ano, né? Que aí elas duas já estão juntas. Segundo trimestre, R$555,740. É claro que o quarto trimestre tem um NOI maior, né? Porque o quarto trimestre tem as vendas de Black Friday, de Natal e etc. Terceiro trimestre, R$566,152. Fica faltando o primeiro trimestre. O primeiro trimestre é aqui, deixa eu ver... Está aqui, R$533,328. Então, a gente tem um NOI total de R$2.326.463, tá? Isso aqui é por ano. Se, por exemplo, essa empresa tivesse sendo negociada a 8,5% do cap rate daquela venda, ela hoje teria que valer R$27,3 bilhões. Claro que tem as dívidas aí da companhia, né? Então, você precisa trabalhar com essas dívidas também. Então, vamos abater as dívidas que tiverem. Olha, hoje a empresa está sendo negociada a 14 bilhões. Essa dívida aqui está errada, com certeza. A dívida dela está em torno de 3 a 4 bilhões. Então, hoje ela é negociada a 18 bilhões. Quando, na verdade, ela deveria ser a 27,3 bilhões, mais ou menos. Só que isso não para por aí. Por quê? Porque ela vai perder alguma parte desses NOI. Então, vamos calcular quanto que ela vai perder de NOI nesse próximo ano aqui. Então, ao longo desse ano, ela vendeu e ela arrecadou 1,349 bilhão num cap rate de 8,1%. Tá? Então, isso aqui significa... Uma perda de NOI de 109 milhões, mais os 37 milhões aqui que a gente calculou desse outro investimento atual. Então, 146 milhões ela vai perder de NOI. Então, 146 menos 2,326,463, se não crescer nada, o que a gente viu que está crescendo, mas se não crescer nada, ela vai ter um NOI de 279,556. que se for tirado a 8,5% dá 25,6 bilhões. Se você dividir por 18 bilhões, que é mais ou menos o que ela está hoje, ainda considerando as dívidas que ela tem, etc., ela teria, por exemplo, um percentual de subir 42%, se ela não crescesse nada, os resultados, e sem incluir que vai entrar 1,8 bilhão no caixa dela, que vai reduzir a dívida, por exemplo. Agora, por que o cálculo não é tão certo assim? Por que não deve subir 42%? Por quê? Porque uma empresa não é tão efetiva em termos de tributação do que é como é um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário não paga imposto de renda de pessoa jurídica e nem contribuição social sobre o lucro líquido. Então, na verdade, dificilmente a empresa vai ser negociada a 8,5% de cap rate ou a 8,1% de cap rate, porque se você botar 8,1% fica melhor ainda o cálculo, o patamar de alta tem mais do que isso. Então, hoje, fazendo esse cálculo hoje, a empresa com esse NOI que sobrou aqui de 279,556 e dividido por uns 18 bilhões, mais ou menos, que é o jeito que eu gosto de calcular, ela hoje está com cap rate aqui de 12,1%. Se a gente imagina que vai entrar 1,7 bilhões na conta da companhia, se a gente pegar esse NOI e dividir agora não por 18 bilhões, mas por 16,3 bilhões, que já desconta esse dinheiro que vai entrar, a gente já está falando de um cap rate de 13,37%. Só que aí, o que a empresa faz? Se ela está sendo negociada a um cap de 13, se ela consegue vender os ativos dela que ela considera piores, mais maduros, a 8,1%, 8,5%, o que ela faz? Ela anuncia uma recompra de ações, é óbvio, porque isso dá muito dinheiro para o acionista. E à medida que você vai reduzindo a base acionária, isso é algo que é interessantíssimo para a companhia. Então, você vê aqui que ela aprova o programa de recompra de ações ao longo do tempo. Então, quer dizer, o que ela mais quer é recomprar essas 26 milhões de ações. Porque se ela pegar 26 milhões de ações aqui e multiplicar por 26 reais, que é o preço dela atual, ela gasta 693 milhões desses 1 bilhão e pouco que entra, mas num cap de 13 ao invés do cap de 8,5, 8,1%. E as outras empresas estão fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o mercado está precificando errado todas essas companhias. Então, esse não é um vídeo para calcular quanto a Alus tem de crescimento. Porque hoje não é um vídeo para a gente fazer isso. Esse tipo de caso, a gente calcula lá dentro da área de membros nosso. O de cações é exatamente para isso. O de cações é a nossa assinatura que você vai receber carteiras recomendadas. Você tem carteira de dividendos, tem carteira com a minha estrutura, com a minha estratégia. Tem as carteiras calculadas, que aí é feito baseado em fatores. Quem conhece o que é Factor Investing sabe. Então, você vai ter lá nove carteiras diferentes. Só que lá a gente tem análise em vídeo de ações que não estão sendo recomendadas, análise em relatórios de ações que não estão sendo recomendadas também, para que você possa investir em outras companhias. Então, lá a gente vai colocar qual é o preço-alvo, porque a gente é analista certificado pela PIMEC. São sete analistas já dentro do Dica de hoje. A gente consegue fazer essas análises. A gente pode fazer. A gente é legalizado para fazer essas análises. Agora, o que você precisa entender? Você precisa entender que existe sim um desconto em todas essas empresas de properties que a gente mostrou aqui e em várias outras também. Porque o segmento de propriedades é muito amplo. O segmento de propriedades, em última instância, pode ser até terra que você use para arrendar. Mas essa, como o agronegócio subiu, não está. Seria a LAN de três. Essa realmente não está com desconto. Porque aí essa já surfou o agronegócio lá atrás. Então, esse segmento deveria ser olhado com muita atenção. E eu usei como exemplo aqui a Alos mostrando no vídeo, porque todo mundo que eu conheço está falando de Alos. Todo mundo tem isso em carteira e mostra como está barato. É como está descorrelacionado com relação ao mercado real. Enfim, gente. Acho que o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não deixa de dar o like e se inscrever no canal. E também, quem quiser saber preço-alvo, recomendação, carteira e etc. E desse ativo e de muitos outros, aí basta você assinar o nosso produto lá dentro da área de membros. Os links estão aqui embaixo. É super simples. Dica de hoje, site.com.br assinaturas. Você vai ver todas as nossas assinaturas. Se você gosta de ações, é a dicações. O nome é até fácil de você memorizar. Se você gosta de fundos imobiliários, é dica FIIs. Fundos imobiliários. Se você gosta de investir no exterior, é dica internacional. E assim por diante. Abraços. Bons investimentos. Feliz ano novo. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.